Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Acha-se incluída na ordem do dia da sessão de legislativa de hoje, terça-feira, dia 24, o projeto de lei da Câmara nº 22 de 2011, que dispõe sobre a criação de varas de trabalho na jurisdição do Tribunal Regional da 23ª Região. A proposição tem por objetivo propiciar-se cinco novas varas trabalhistas no meu estado de Mato Grosso, mais precisamente nos municípios de Campo Novo dos Paracis, Juara, Sinop, Pangará da Serra e Vazia Grande, a serem implantadas na medida das necessidades e das disponibilidades orçamentárias. Para tanto, criam-se mais cinco cargos de juízo do trabalho, cinco cargos em comissão, 62 cargos efetivos e 41 funções comissionadas. No atendimento, as novas varas, tudo condicionado à autorização expressa em anexo à própria lei orçamentária anual. Trata-se de medidas extremamente oportunas, ante a evidência necessidade da expansão da justiça do trabalho em nosso estado. Mato Grosso tem crescido de forma notável nos últimos anos. Em 1995 e 2007, a elevação do produto interno bruto, o Mato Grosso foi o maior do país, acumulando um acréscimo de 111,5%. Tal crescimento foi fortemente puxado pela cadeia do agronegócio. A agricultura e as criações de animais, incluindo a indústria de processamento, aumentaram no referido período. O setor industrial cresceu 100%, seguido pelo setor de serviço com alta de 71%. No ano passado, o superávit da balança comercial do estado representou 29% do saldo do país. Mato Grosso respondeu por 30% dos embarques nacionais de soja, 63% das vendas físicas de milho. E 51% dos embarques de algodão e 15,5% da exportação de carne bovina. E 5% em exportação de frango e suíno. Todo esse desenvolvimento aquece a economia, estimulando a produção e o consumo, o que traz consigo considerável aplicação do mercado de trabalho e, consequentemente, multiplica as relações laboriais, nos quais diversas e imensas atividades rural e urbana. A evolução de alguns indicadores econômicos no período, senadora Marta, de 2009 a 2010, mostra que houve um acréscimo de 11,7% na arrecadação dos impostos federais no estado, de um ano para o outro. O saldo do número de empregos formais do período cresceu 464,4%. Diante destes números, o enfrentamento das demandas que envolvem questões trabalhistas exige nossa inadiava e cautela, no sentido de prevenirmos o acúmulo de processos e de viabilizarmos estruturas que permitem garantir a qualidade dessa prestação judicial e especialidades. Por isso, eu rogo especial atenção de meus estimados pais aqui no Senado para a apreciação do PLC nº 22, de 2011, na pauta de hoje nesta Casa. Assim, como espero dos colegas deputados, igual empenho quanto ao Projeto de Lei nº 7.621, de 2010, que tramita na Câmara, já aprovado nas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça de Santaria, naquela Casa, aguardando apenas seu encaminhamento para o exame em plenário. Eu vou concluir, senhor presidente. Estas outras proposições, cria seis varas trabalhistas do município de Alto Araguaia, Conisa, Lucas de Rouvelles e Peixoto de Azevedo e Sapezal, também a serem plantados na medida da necessidade e das disponibilidades orçamentárias. Cria 12 cargos de juízes do trabalho, 48 cargos efetivos, 6 cargos em comissões e 30 funções comissionadas para atender a nova demanda, sempre condicionando-se também a autorização expressa e anexo próprio da Lei Orçamentária Anual. Finalmente, faz-se necessário salientar a importância de observamos o distame da Resolução 63, de 2010, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que fixa a patronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo grau, definindo, de acordo com a movimentação processual, o número máximo e mínimo e máximo de servidores a serem lotados dos gabinetes de desembargadores e várias do trabalho, bem como quantitativo o escalonamento das funções comissionadas e cargos em comissões destas unidades. Cumpre, então, destacar que somente para corresponder aos critérios de nivelamento, da resolução e substituição dos servidores cedidos, que também é um dos comandados da mesma, são necessários 121 cargos. Confiante, portanto, da soberania do Congresso Nacional e na levada sensibilidade de seus doutros integrantes, alimento a certeza da rápida aprovação dessas importantes matérias. Penso que o verdadeiro exercício da cidadania só afirma ser sedimentada realmente quando, consistentemente, respaldado por uma justiça inquestionável, célebre eficaz e efetiva acima de tudo. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, senador Jaime Campos.